Fala galera, aqui quem tá falando é o Luizinho, sou capoeirista da Associação Cultural de Capoeira Manangá mas também não sou só capoeirista, sou músico, educador infantil, artesão e tudo isso graças a capoeira porque há um tempo atrás muitos tiveram o pensamento que eu tô tendo hoje de fazer a implantação de um projeto dentro das comunidades sem olhar quem então foi daí que eu surgi do projeto Social Manangá e hoje eu sou aqui um cidadão de bem porque essa é a função dos projetos hoje em dia, formar cidadãos de bem não só visar valores monetários e tal, e sim estar implantando ali coisas boas na mente da galera das crianças que estão chegando hoje em dia, porque dentro de uma comunidade nem sempre você vai ter boas coisas, boas informações e bons aprendizados, você vê sempre coisas ruins e tal então estamos aí pra modificar essa visão da galera sobre a comunidade porque na comunidade também tem artista, também tem gente de bem e também tem cidadão valeu? Axé! Tchau!